Olá, TV Campos Entrevista. Hoje vamos falar sobre o Acampavida e o grupo de estudo e pesquisa em gerontologia, que é o GPEG, o núcleo integrado de estudos de apoio à terceira idade, que é o NEIAT, do Centro de Educação Física e Desporto da UFSM, promove nos dias 26, 27 e 28, a 14ª edição da Acampavida. E vamos saber um pouco desse evento, antes de passar para o nosso entrevistado, num VTzinho produzido aqui para o pessoal da TV Campos. Vamos ao ET? O Acampavida convida pessoas com 55 anos ou mais para conviver dentro da universidade, experimentar diversas manifestações do movimento, do lúdico, da cultura e do relacionamento com os demais. Cada ano, mais de mil pessoas comparecem ao evento, que é promovido pelo Cefd, mas que conta com a participação de 300 estudantes de diversos cursos da UFSM. São oferecidas oficinas de ginástica, nutrição, direito do idoso, cuidados com a saúde, composição corporal, ginástica postural, agronomia e matemática. E para conversar sobre o 14º Acampavida, está aqui conosco, no TV Campos de Entrevista, o professor doutor Marco Aurélio Acosta, que é coordenador da Acampavida. Obrigado por ter vindo, Marquinhos. Tu gosta dos veinhos, hein? Tu gosta dos veinhos. Quanto tempo trabalha com eles lá? 25 anos. Mas vale a pena, né, cara? Porque os veinhos são divertidos, eles são alegres, são uma lição de vida. Aliás, que bom título, Acampavida, para que uma celebração, a vida acima de tudo, né? Sem dúvida. O objetivo do evento é colocar os idosos numa situação de interação, onde eles convivam e tendo como ferramenta, como meio, o conhecimento que a universidade produz e multiplica. Por isso que a gente organiza o evento na forma de oficinas. São vários cursos que trabalham com a gente e a gente acaba gerando um momento, um espaço, uma situação, para que eles extravasem essa alegria que tu estava te referindo, né? Perguntou quanto tempo que eu trabalho com eles, né? Exatamente por isso, por entender que com essa população tu tem muita troca humana. Com outros grupos tu tem uma troca de informação, de conhecimento, mas com os idosos tu aprende muito e tem muita troca de afeto, de atenção. Isso é para não largar mais. Como é que surgiu essa ideia, gente? A ideia surgiu lá em 98, foi uma ideia do pioneiro do professor Juca, né? José Francisco Dias, de criar um espaço, um momento, para que a universidade levasse um tipo de informação diferente daquela dos projetos de extensão que acontecem regularmente. E surgiu lá em 98 com a grande maioria das oficinas vinculadas ao Centro de Educação Física. Então era para que eles pudessem beber dessa fonte do conhecimento. Hoje é interessante dizer que a gente tem 12 cursos diferentes, vários grupos PET trabalham com a gente no evento, né? PET Matemática, Enfermagem, Odonto, enfim, Zotecnia, Agronomia, porque entenderam que a universidade é, de fato, o espaço, o momento, a hora de formar recursos novos para esse país que muda. A gente costuma brincar muito na demografia, né? Quando eu era criança, se dizia bastante, o Brasil é um país de jovens. Não se diz mais isso. A demografia prova, né? Nós temos cada vez o número maior de pessoas chegando à terceira idade. E a gente tem que estar preparado para esse país novo que está sendo construído gradativamente, até de uma forma muito rápida. Então é necessário que outras profissões pensem também nesse país novo. Para me dizer, o que é que Zotecnia tem a ver com envelhecimento? No primeiro momento parece que não, né? O arco-terapia para fazer um... Perfeito. Muito famosa a relação dos idosos com seus animais, né? A Zotecnia trabalha com isso, sem dúvida. Da agronomia também. A agronomia é ensinando a fazer um trabalho com chamadas hortas domésticas, né? Para botar uma florzinha, um tempero, enfim. Acho que a grande sacada do evento é essa, Jair. É fazer com que diferentes cursos pensem esse país novo através da formação de recursos humanos para um país que é diferente. Dá para dizer que várias profissões têm uma relação, às vezes mais direta, às vezes menos direta, com esse país novo. O que a gente nota é que o pessoal que trabalha em Campa Vida geralmente está bem humorado. Não sei se é influência dos velhinhos. É influência mesmo? Estou sempre bem humorado. Vocês fazem brincadeira, por exemplo, o baile desse ano. Fazer um baile de máscara. O baile de máscara a gente inventou. Ano passado foi o primeiro baile com tema. A gente fez um baile nos 60, um revival do tempo da juventude deles. Esse ano é um baile de máscaras. Foram confeccionadas várias máscaras para distribuir na entrada do baile, lá no salão do Clube Comercial, na sexta-feira, dia 26, às 21 horas. Por quê? Para que o baile da Campa Vida tenha uma diferença de outros inúmeros bailes que acontecem regularmente na cidade. A gente sabe que é um fenômeno bem interessante, multiplicado em todas as cidades do país. Aqui nós temos bailes nos domingos, nos sábados, na sexta, na quarta de tarde. Muito bom do ponto de vista de convívios sociais e até mesmo do ponto de vista de despertar a possibilidade de relacionamento novo entre os idosos. E nos parecia que o baile da Campa Vida tinha que ter uma diferença. Então a diferença está agora no tema. E ano que vem, como são 15 anos, vai ser um baile de debutantes. É verdade. O tema do baile já está definido a priori para o ano que vem. Agora, eu aconselho a gurizada que está por aí. O Marlon, por exemplo, que nunca foi em baile. Olha, é super divertido o baile. Os velhinhos viram crianças ali, não. Eles mostram como é que eram os bailes antigamente, como são divertidos. E a gurizada vai junto, se diverte com eles. Vão os netos, vão tudo, se divertem junto. Os bailes são extremamente divertidos. Você é proposital, como é que vocês fazem esse... É uma energia que pulsa lá dentro. É deles deles. É deles mesmos. O que eu penso que a Universidade tem feito nesses 28 anos é canalizar essa possibilidade. Então, através do projeto do Núcleo de Terceira Idade, a gente possibilitou que, historicamente, essas pessoas viessem a público e ocupassem esses espaços. É o que a gente chama na antropologia de visibilidade, né? Óbvio que em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo histórico, houveram velhos. Mas eles sempre tiveram uma visibilidade diminuída por um conjunto de fatores sociais, culturais e econômicos. Então, o que a gente tem feito hoje é possibilitar essas diferentes manifestações de ser velho. A gente brinca bastante, o Juca diz muito isso, né? Essa velhice faceira, que faz excursão, que vai a baile, é um tipo de velhice. Tem um tipo de velhice recatada. Muito comum aos homens velhos, né? O velho recatado, que fica vendo televisão, que não tem muita vida social, também é um outro tipo de velhice. Então, nos interessa possibilitar, enquanto Núcleo, a manifestação das diferentes possibilidades. Não de tal novo tipo de envelhecimento. Agora, uma coisa que chama atenção, que nesses grupos de terceira idade, geralmente são as senhoras, as idosas. Não, os senhores idosos são poucos. Eles são meio relutantes, por quê? E os que estão lá e eu vou lá, são super divertidos, né? Agora tem homem que fica na retranca, não quer participar de uma terceira idade. Sabe a coisa, já a parte do homem, de achar que não perde nunca a juventude, aquela história, ou não? Primeiro, do ponto de vista geográfico... Psicologicamente, tem como analisar isso? Sem dúvida. No mundo inteiro isso é uma realidade. No mundo inteiro, nós temos muito mais mulheres velhas do que homens velhos. Tem autores que dizem que estudar envelhecimento é estudar mulheres velhas. Então, isso não tem a ver com questões socioeconômicas, certo? Então, no mundo inteiro. E também no mundo inteiro são elas que fazem uma adesão muito maior a esses projetos públicos, universitários de prefeituras e de entidades, enfim. Um dos fatores, na minha compreensão, tem a ver com a troca de mundos. Para essas pessoas que hoje são velhas, para novas gerações, não. Mas elas tiveram uma inversão de papéis. O homem sempre ocupou as esferas públicas, teve a vida do trabalho, e a mulher, ao contrário, da vida doméstica, da família, dos filhos. Ao chegar no envelhecimento, acontece essa inversão de papéis. O homem que se aposenta, ou então, por problemas de saúde, vem para o ambiente doméstico, cria uma tensão muito grande dentro da família, porque é um ambiente administrado, dominado, conhecido pela mulher. A mulher acaba indo aproveitar essas novas possibilidades. E concordo contigo, tem a ver também com essa questão masculina. Aí tem fatores culturais, né? No sul a gente tem esse fator cultural da onipotência masculina, que não vai adoecer, que não precisa de ajuda. E a gente entende que esses projetos são uma possibilidade de ajuda em várias dimensões. Tem um componente machista no meio aqui no sul, sem dúvida. Claro, infelizmente. Agora, o Marlon, que é meu produtor aqui, andou pesquisando, 75 grupos já de idosos em Santa Maria? É um número considerável. É um número considerável. Tem alguma cidade que tenha tanta grupo assim? Você vê que Santa Maria é pioneira nessa história de agitar a terceira idade, né? São 28 anos, né? Começou com vocês, né? Começou com o núcleo de terceira idade, com o professor Juca, sem dúvida. E nesse grupo estão, nessa lista estão linkados grupos de outras cidades que a gente interage, né? Para ter uma ideia, no Acampavida, nós temos uma média, nos 13 anos anteriores, de público, de 1.044 pessoas. É a nossa média, né? Que é um número, me parece, bem expressivo. Que, evidentemente, tem um desdobramento, tem uma demanda tal. É um número de grupo muito significativo porque é um projeto de fácil execução. Então, na periferia, muita periferia tem um espaço maior, geralmente salões de igreja, salão comunitário, enfim, algum ginásio que é cedido. É um projeto de fácil dinamização e tu mantém o idoso naquele locus, naquele local onde ele interage com as pessoas que ele está interagindo já. No seu universo. Faz muito tempo, não precisa de deslocamento de transporte público. Como é que vocês fazem a programação do Encontro da Campa Vida? O que mais preocupa vocês? Tem o baile e depois como é que fica a programação? Para que não fique monótono, não fique chato também o Encontro. A programação tem seguido mais ou menos a mesma estrutura há muito tempo, desde a primeira edição. Então, a gente começa no sábado, 8h30, com uma abertura, que tem um culto ecumênico, em respeito às diferentes manifestações religiosas. Depois, uma apresentação artística, que é o coral, o coral cantando a vida, de coral de idosos da universidade. E às 10h30 começam as primeiras oficinas, a gente chama de rodada. Por quê? Porque às 10h30 começam todas as 13 oficinas. Depois, na parte da tarde, das 2h às 6h, se repetem as oficinas. E na noite de sábado, a mostra artística, que é o momento em que eles vão para o palco. Eles apresentam a dança, a coreografia, o teatro, a música. Eles são, de fato, atores desse processo todo de envelhecimento. No domingo, a gente repete da manhã e da tarde as oficinas. E às 14h30, a gente aglutina as pessoas no ginásio para o encerramento. E esse ano, com a presença de uma bateria e de um passista de uma escola de samba da cidade, que a gente nunca trouxe, para botar os idosos a se divertir. É interessante dizer, Jair, que na sexta-feira, a gente está fazendo, durante o dia, durante a sexta-feira, dia 26, o terceiro seminário de pesquisa e extensão. Que é um evento mais voltado para professores e acadêmicos que trabalham com envelhecimento. Em nome de um processo de acúmulo, de discussão, de conhecimento, de pesquisa, para o estabelecimento do nosso mestrado em gerontologia, que está tramitando dentro aqui das instâncias da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente imagina, tudo correndo bem, em sendo aprovado para 2014, teremos o primeiro mestrado numa Universidade Federal brasileira, na área de envelhecimento. Por conta de todo esse histórico que a gente vem organizando. a Campa Vida já há 14 anos, o NEAT tem 28 anos, já é o terceiro seminário científico. O mestrado nos parece um desdobramento meio óbvio e inquestionável para formar recursos em nível de pós-graduação. Então, o acadêmico continua com a sua graduação de origem e fará um mestrado que a gente chama de multidisciplinar na área do envelhecimento. Aquele que eu dizia, como hoje a gente não pode dizer que o Brasil é um país de velhos, mas a mudança é muito significativa, nós precisamos cada vez mais de recursos humanos formados para trabalhar com esse Brasil diferente. Mas que beleza, cara. E o que você considera idoso? A partir de que idade? No Brasil, 60 anos. 60 anos. A ONU tem uma classificação através da Organização Mundial de Saúde. Países chamados em desenvolvimento, e hoje isso é muito questionável, mas não foi mudado ainda, 60 anos em diante. Nos países chamados desenvolvidos, 60 anos. Então, perdão, ao contrário. Nos países desenvolvidos, 65 e em desenvolvimento, 60. Por quê? Porque a gente sabe que em países de desenvolvimento as condições socioeconômicas são piores, a pessoa chegaria aos 60 anos com limitações, com deficiências. Que é em parte daquilo que a gente vê aqui nos nossos projetos. As pessoas chegam na terceira idade com desejos, com vontades, com aspirações. E se não for através de projetos públicos, as pessoas não têm acesso a informação, a programas de lazer e de atividade física. Marquinha, obrigado por ter vindo. Sucesso mais uma vez para o Campa Vida. Certamente vai ser sucesso, porque já está toda essa turma já comprovada que vem aí, né? 840 inscritos até hoje. 840. Dá tempo de escrever ainda ou não? Dá até no dia, inclusive. Então tá, vamos lá. Até no dia sim. Certo de Educação Física. Lá no Centro de Educação Física. Ok. Começa a 26, então, com o Baire de Máscara no Clube Comercial. Começa cedo, né, o bairro? Nove horas. Nove horas, que dá tempo para o pessoal dançar bastante, dormir cedo, para começar às oito e meia, depois lá, começar todas as atividades. Obrigado por ter vindo, Marquinhos. TV Campos, entrevista fica por aqui, voltamos numa outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho